Olá pessoal, tudo bem? O conteúdo de hoje é para trazer para vocês uma atualização como está a situação em cada estado referente à greve dos servidores do INSS que começou hoje, dia 23 de março de 2022. Como vocês estão vendo aqui no mapa, em vermelho estão os estados que aderiram à greve, em laranja, os estados que estão em mobilização e cinza, sem informações, no caso eles não têm nenhuma informação, nenhuma atualização neste momento sobre a manifestação ou a mobilização nesse estado, tá bom? Então olha só, segundo o dado da FENANSP, cerca de 16 estados estão em greve, 10 estados estão em mobilização, certo? Com a deflagração da greve por tempo indeterminado a partir de hoje, 23 de março de 2022, colocamos a importância dos sindicatos estaduais e oposições sindicais enviarem o quadro do primeiro dia de greve da ou na categoria, certo? É uma avaliação que eles estão fazendo neste primeiro dia de greve. O levantamento foi feito até o início da tarde desta quarta-feira, dia 23, pelo comando de mobilização à ponta-greve nos seguintes estados. Bom, segundo o diretor da FENANSP, o senhor Moacir Lopes, afirmou que oficialmente a greve dos servidores, né, já aderidos nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Os trabalhadores de outros sete estados e do Distrito Federal estavam em mobilização, mas ainda não havia até a tarde desta quarta-feira a confirmação de que eles entrariam em greve de fato, certo? Por quê? Porque eles estão em mobilização, que são os estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Alagoas, Paraíba, Ceará e Distrito Federal. Esses estados estão em mobilização, mas até o final da tarde ainda não se manifestaram dizendo que vão aderir, né, aderir a greve junto aos outros estados, tá bom? Segundo a FENASP, que é a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, os servidores pedem um aumento de salário de 19,9% e a entidade afirma que a agência do INSS foram fechadas em alguns estados por falta de funcionários, mas não divulgou o número de agências afetadas e nem total de trabalhadores que cruzaram os braços hoje no primeiro dia de greve, certo? Bom, o Ministério da Cidadania, o Ministério do Trabalho e Previdência, a qual o INSS é vinculado, certo? Até o momento não se manifestou quanto essa greve, essa manifestação dos servidores do INSS por tempo indeterminado e nesta sexta-feira terá uma reunião para decidir aí as novas diretrizes, né, os novos caminhos a seguirem, certo? Segundo o diretor da FENASP, o INSS tem hoje cerca de 20 mil servidores. A greve é de técnicos e analistas do órgão que reivindicam o aumento salarial de 19,99% e o percentual representa a recomposição das perdas com a inflação dos últimos três anos. Atualmente, o salário de um técnico previdenciário varia de R$ 3.546,65 a R$ 3.573,09, já incluindo gratificações. Já no caso de um analista previdenciário, ganha em torno de R$ 5.762,14 a R$ 8.896,27, abro aspas. Várias agências acabaram fechando, mas ainda não sabemos exatamente quantas e nem quantos servidores estão em greve. Isso está sendo levantado e muitos servidores estão trabalhando em casa. Então, a contagem de quem desligou o computador fica mais difícil, certo? Então, está aí a atualização neste momento da greve no primeiro dia dos servidores do INSS, no caso de técnicos e analistas que estão aí reivindicando direitos de melhorias em seus trabalhos, tá bom? Então, vamos aguardar aí qualquer informação, qualquer novidade, eu estou trazendo aqui para vocês. Segundo dados, pessoas que tinham hoje agendado serviços e perícias médicas deram com a cara na porta e não conseguiram fazer a sua perícia porque o servidor não estava fazendo, não estava trabalhando, certo? Segundo dados, pessoas que tinham marcado perícias médicas e não conseguiram ser atendidas nesta manhã do dia 23. A orientação dada para as pessoas que chegavam ao INSS era para que elas ligassem para os canais oficiais do órgão e remarcassem. Isso pode ser feito através da ligação para o número 135 ou pelo site através de remarcação no meu INSS. Segundo o sindicato, informou ainda que os diretores do INSS no Estado passaram por outras agências que haviam mobilizações em outros locais de gestados, mas não foi divulgado o percentual desta adesão deste movimento grevista, certo? Então, está aí pessoal, a situação é essa, agências fechadas, pessoas que tinham serviços voltaram para trás, pessoas que tinham perícias agendadas para hoje, apesar das dificuldades, voltaram para trás e agora vão reagendar. Ninguém sabe para quando, porque pode ser para o mês que vem, pode ser para daqui a dois meses, quatro meses, só Deus sabe. E as pessoas que estão aguardando resposta do INSS também estão aí, mais uma vez, à espera. Infelizmente, é a situação, é a atualização da greve do INSS nesse momento. Qualquer novidade, eu estou trazendo aqui para vocês. Uma ótima noite e Deus abençoe.